Música Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença da palestrante Shirley Milagre. Ela falará sobre o tema reencarnação e lei de causa e efeito. Shirley é médica pediátrica, milita nas fileiras do espiritismo há anos, é facilitadora de estudos e palestrante. Seja muito bem-vinda a nossa querida amiga Shirley Milagre. Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje. Para tratar de um assunto que é um assunto inesgotável. Nós tentaremos trazer um pouquinho daquilo que nós conseguimos absorver na obra espírita. Através das obras de Kardec e de André Luiz. De formas que, na verdade, vai ser uma introdução ao assunto que, certamente, vocês vão ter que estendê-lo em seus lares, através da leitura, da dedicação ao estudo das obras espíritas. E quando a gente vem falar de lei de causa e efeito, não há como nós falarmos de lei de causa e efeito sem iniciarmos por aquilo que nós denominamos reencarnação. Então, a reencarnação, na verdade, ela não surgiu com a doutrina espírita. Estou tendo um pequeno probleminha aqui. Passou? Ok. Então, a ideia da reencarnação, na realidade, ela surgiu... Ela está na Terra muito antes da doutrina espírita. A ideia da reencarnação, ela está presente na sociedade humana antes mesmo da vinda do Cristo. Nós temos registros, documentos e notícias que o povo egípcio, as religiões do antigo Egito, do alto Egito, elas já tinham como conhecimento, como lei natural, o retorno da alma na Terra. Assim também, a gente vai observar que nas religiões orientais, a reencarnação já faz parte da filosofia oriental. Então, nós temos no budismo, nós temos também no hinduísmo, nós temos também na cabala judaica, no rosa cruz, e no cristianismo esotérico. Todas essas filosofias, algumas denominadas apenas filosofias, outras denominadas religiões, já falam em reencarnação. Então, a doutrina espírita, ela não veio inaugurar a reencarnação no planeta Terra. Ela simplesmente veio esclarecer como que funciona a reencarnação, como que funciona a lei de causa e efeito. Bom, vai ter que passar para mim, porque não está dando certo, tá? Eu gostaria que voltasse um pouquinho, dois slides, por gentileza. Volta mais um. Pode seguir, então é porque ele ficou para frente. Se nós formos remontar a história, pode passar mais um. O próprio cristianismo, através de Jesus, ele já vai fazer referência à reencarnação. Como que a gente vê a referência do Cristo à reencarnação? A gente vai lembrar aqui... Pode passar mais um, por gentileza? Ó, consegui. E o que disse o Cristo, né? Então, o Cristo, após a transfiguração no Monte Tabor, quando ele apareceu com Moisés do lado dele e Elias, eu não sei se vocês se lembram, os apóstolos presenciaram a transfiguração do Cristo e conseguiram enxergar Moisés e Elias em diálogo com Jesus. Depois que aconteceu esse fenômeno, essa visão para os apóstolos foi um fenômeno místico, eles ainda disseram ao Cristo, Senhor, quer que construamos aqui uma cabana para que o Senhor, Moisés e Elias possam travar um diálogo, né? Continuar conversando, né? Que eles conseguiram enxergar essa interação entre Jesus e essas duas almas. Aí Jesus, nessa ocasião, ele responde a uma pergunta dos apóstolos, né? Por que dizem os escribas, ser preciso que antes volte Elias? Ora, por que dizem os escribas, isso significa que os judeus já acreditavam na reencarnação, né? Para que Elias voltasse, não é? E Jesus responde, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, Isso está na profecia do Antigo Testamento, principalmente na crença dos judeus que foram conduzidos por Moisés. Mas, mas, eu vos declaro, né? Que Elias já veio, Elias já veio. E eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o filho do homem. Então, os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ora, gente, João Batista foi primo de Jesus e foi contemporâneo do Mestre. Ele veio um pouco antes do Mestre, não é? Tanto que João Batista batizou o Cristo. Não sei se vocês se lembram disso. Ele disse, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E Jesus disse, é preciso que você o faça para que a profecia seja cumprida. E João Batista batizou o Cristo. E João Batista foi decapitado. Ele foi perseguido, na época, foi decapitado. Assim como aconteceu a milhares de soldados presos por Elias, lá no Antigo Testamento, que foram decapitados. Bom, fazendo já uma pequena introdução na lei de causa e efeito. Então, na verdade, a ideia da reencarnação, ela é uma ideia que já vem desde a época de Cristo. Tem uma outra passagem muito interessante que foi com Nicodemos. Nicodemos, não é? Quando Nicodemos pergunta ao Cristo, como pode nascer um homem já velho? Porque quando Nicodemos pergunta como que ele poderia conquistar o reino dos céus, Jesus afirmou que seria necessário que ele nascesse de novo. Aí, Nicodemos, uma pessoa esclarecida, era considerado um sacerdote. Uma pessoa que era do grupo pensante e estudioso das leis de Moisés. Então, ele perguntou, mas como assim? Como pode nascer um homem já velho? Como é que eu vou nascer de novo se eu já estou velho? Como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Então, Jesus disse, em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Não te admire que eu te haja dito que é necessário, que é preciso que nasças de novo. Olha só que interessante o Cristo clareando para a gente que a reencarnação não é coisa do espiritismo. Em outra passagem, os apóstolos se referiram novamente a João Batista. Então, eles disseram, queriam um esclarecimento sobre João Batista. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiser descompreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que havia de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mais uma vez, Jesus fazendo referência à reencarnação. Bom, portanto, nós vamos ver que no cristianismo e na palavra de Jesus, ele próprio se referiu inúmeras vezes à necessidade de nascer de novo. Inúmeras vezes. Isto, evidentemente, foi passado para os apóstolos e os apóstolos, na sua disseminação do cristianismo, eles foram disseminando as ideias cristãs acompanhadas da ideia da reencarnação. Tanto que nós vamos ver clérigos já numa fase avançada da igreja cristã, quando ela já estava disseminada em todo o Império Romano, inclusive pelo trabalho, pelo apostolado de Paulo de Tarso, que foi aquele que foi aos países considerados hereges, disseminar as ideias cristãs, os cristãos já recebiam a orientação da reencarnação. Alguns padres da igreja católica, principalmente, alguns sacerdotes, eles já tinham na sua formação a ideia de divulgar e de promulgar a ideia da reencarnação. A gente vê claramente isso nas ideias de Orígenes, e Orígenes, que foi um padre grego, ele atuou principalmente na Grécia, e depois ele foi para a região da Mesopotâmia. Ele era teólogo, e além de teólogo, ele era filósofo, e também era um filósofo neoplatônico. Ele também era um patrício, ele era um nobre. E ele se dedicou à causa cristã e abraçou o sacerdócio para ser padre. Entretanto, Orígenes já falava na pré-existência da alma. Orígenes já afirmava que antes da gente vir à Terra, a alma já existia. Ela tinha sido criada muito antes. E além disso, dizia que a Terra, na verdade, era um purgatório. A gente vinha aqui na Terra para se libertar dos erros, para se aprimorar. Isso era a ideia de Orígenes. E todo aquele que abusa da sua liberdade na Terra, ele peca e paga aqui mesmo, até antes de sair da Terra. E, na verdade, o inferno, ele não era um inferno eterno. Existia um lugar de sofrimento, depois da morte, mas que Deus permitiria o arrependimento. Ora, isso foi frontalmente contra as ideias, vamos dizer assim, mais conservadoras da igreja cristã que se solidificava. E quando essa igreja cristã se associou à política romana, ao império, através do imperador, em 530, ele teve um concílio, e esse concílio, ele condenou as ideias de Orígenes, e a partir daí, dentro da igreja cristã, na época, proibiu-se terminantemente em falar-se em reencarnação. A partir daí, só se falava em ressurreição. E isso foi transitando ao longo dos séculos, até chegar à época que nós estamos vivendo, século XIX, XX, quando o espiritismo chega, que é, na verdade, o cristianismo redivivo, e vem novamente falar da reencarnação, aquilo que Cristo tinha deixado claro lá atrás. Não é possível ninguém ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, o espiritismo vem explicar o porquê. Não é? O porquê e como funciona. E aí, a gente vai trazer aqui, segundo a doutrina espírita, as orientações. Na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, Kardec já perguntou, como pode a alma, que não alcançou ainda a sua perfeição, durante a vida, acabar de depurar-se? Então, o espírito da verdade, no Livro dos Espíritos, responde, sofrendo a prova de uma nova existência. Ora, não é o cristianismo redivivo? Está repetindo exatamente o que Jesus disse a quem? A Nicodemos. A mesma coisa. Né? Como ver, como ir para o reino dos céus? É preciso nascer de novo. Como é que se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Quer dizer, essa mudança é a nível espiritual? Ou é preciso vir, né? Na carne mesmo? Depurando-se a alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas, para isso, é necessário a prova da vida corporal. Dizendo para a gente que a evolução da alma, a evolução espiritual, ela não pode, ela não se dá apenas no plano espiritual. Ela precisa do plano material para as transformações morais que nós precisamos fazer. Então, Kardec pergunta, mas então a alma vai passar por muitas existências corporais? É isso? E aí, o espírito da verdade responde, sim, todos contamos com muitas existências. os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, o livro dos espíritos, na pergunta 196, Kardec também pergunta, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações, da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírito para alcançar a perfeição. É isso mesmo? Kardec perguntou. Sim, é exatamente isso. Mais uma vez, o espírito da verdade colocando para Kardec respondendo como Cristo disse a Nicodemus, eles se melhoram nessas provas, evitando o mal, praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos um longo tempo, conforme os esforços, né, que ele emprega, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem, para que eles estão objetivando, que é a sua depuração. Então, de fato, a reencarnação, ela é uma lei natural que não foi criada com o espiritismo. Ela é uma lei natural do universo, da vida. É necessário que o espírito passe pela experiência corporal, pelas experiências dos sentidos, para que desenvolva esses sentidos para instintos, e depois esses instintos para sentimentos, e então aprimore os seus sentimentos. E a experiência corporal permite-nos que cada um de nós, cada um no seu estágio de conquista, consiga interagir com o outro. Aonde aqueles que já estão mais avançados do que nós, vão nos trazer exemplos, vão fortalecer o nosso otimismo, vão nos abraçar calorosamente, com o conhecimento que são capazes de nos transferir, principalmente através do próprio exemplo de vida que nos dão. Ao passo que aqueles que se encontram na retaguarda, ainda aquém da nossa condição evolutiva, eles vão se beneficiar da nossa presença na Terra, porque nós também seremos colaboradores do progresso deste que se encontra aquém da nossa atual situação. Portanto, todos nós colaboramos uns com os outros, nós nos entreajudamos, e isso só é possível quando o corpo material tira as diferenças espirituais que são referentes à condição moral que cada um tem. O corpo material iguala a todos nós como seres humanos na mesma condição de fragilidade, seguindo as mesmas leis da biologia, submetidos às mesmas necessidades. entretanto, cada um lida com estas leis e com estas necessidades de acordo com as suas conquistas morais e científicas. E isso é o que vai nos fazer diferentes. No mundo espiritual, como tudo se dá a nível de energia, e de pensamento, essa divisão ela é muito clara. E muitas vezes criaturas em condições morais mais equilibradas e com conquistas mais nobres do que as nossas, não conseguem se fazer presentes durante muito tempo e interagir conosco, porque estão numa condição de frequência energética diferente da nossa. Então, nós não teremos aquela oportunidade de termos alguém de um nível de equilíbrio e moral mais avançado ao nosso lado para nos ensinar a caminhar. Isso só é possível quando todos nós mergulhamos na matéria. a matéria nos iguala, ela abafa as diferenças espirituais. Bom, a importância da reencarnação. A cada nova existência, evidentemente, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas corporais. aí está a resposta. Até quando? Até quando eu necessito voltar à matéria e reencarnar? Até que você já esteja com uma condição de total afinidade com o Criador. E para isso, nós precisamos ter conquistado o amor ao semelhante e a nós mesmos na sua forma mais profunda, livre de todos os vícios morais que impedem o crescimento desse amor. A vaidade, o orgulho, a presunção, né? A cólera, né? Então, quando nós estivermos livres de tudo isso, nós seremos capazes, realmente, do amor profundo, que é a proposta do Pai para nós. E quando nós estivermos em perfeita sintonia com o nosso Pai, como o Cristo aqui na Terra o foi, aí nós não precisamos mais reencarnar. Aí vai ser apenas um desejo nosso de auxiliar aqueles que se encontram na retaguarda, como o Cristo fez conosco, vindo à Terra. Não é? Bom, aquele que caminha depressa, há muitas provas, se poupa. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Ora, então agora, consciente que nós estamos da necessidade da reencarnação, aí vem a grande questão. Por que reencarnar? Para nós aprendermos a cumprir as leis divinas. E as leis divinas, na realidade, é a expressão da justiça divina. E aonde estão escritas as leis divinas, na nossa consciência. Só conquistaremos a condição de espírito perfeito, a hora que a nossa consciência olhar para si mesma e perceber que não há nenhum débito a ser creditado. Não há nenhum débito a ser solucionado. é o estado de consciência pura, consciência da lei divina e da capacidade dilatada de amar. Então, o que seria a justiça divina? Porque se nós precisamos reencarnar, e nós estamos vindo aqui para depurar, e nós muitas vezes temos estas leis divinas escritas na consciência, mas usamos o nosso livre-arbítrio de forma inadequada, contrariando aquilo que é dito pelas leis divinas, no momento em que eu vou de encontro à lei divina, eu crio para mim um problema consciencial, porque é lá que está escrito a lei. Eu crio um problema consciencial que é registrado por nós como culpa, responsabilidade, mas principalmente culpa. E quando eu crio esse problema chamado culpa, eu preciso trabalhar para eliminar a culpa. E muitas vezes a eliminação dessa culpa se dá por infinitos mecanismos que a justiça divina emprega, no sentido de nos colocar novamente de acordo com as leis divinas e liberto da culpa. eu posso muitas vezes me submeter à lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. E essa lei, ela pode vir de uma forma muito direta, então vamos dar um exemplo bem sucinto. eu tive um desequilíbrio muito grande emocional, entrei em depressão e resolvi, não acreditava que a vida continuava, resolvi tirar a minha vida e cometi um suicídio. No momento que eu cometo suicídio, eu estou indo de encontro e confrontando as leis divinas, que pede que nós abençoemos e valorizemos a reencarnação como oportunidade valiosa de progresso e de evolução. Nós estamos indo de encontro, mas o Senhor, nosso Pai, não nos impede de tomar a decisão, porque Ele nos dá a inteira liberdade, Ele nos ama profundamente. O que Ele espera de nós? Que nós aprendamos com o erro e procuremos retificar. E muitas vezes nós desencarnamos em estado lastimável, com o corpo físico danificado e depois de um grande tempo de sofrimento, sofrendo a reverberação do fluido animal que ainda estava acumulado no meu corpo físico e sendo destinado para o meu corpo espiritual que não conseguiu se desligar daquela carcaça física. Ele não conseguiu se desligar ainda porque a consciência não deixa, a culpa não deixa, passamos longos anos de sofrimento até que um dia nós nos lembramos que o pai existe e pedimos a Deus que nos perdoe a ignorância e que nos dê a oportunidade de nos livrarmos daquela dor e daquele sofrimento que nos julgamos. Então, nesse momento, a espiritualidade recompõe aquele espírito suicida, o leva para tratamento, ele trata o seu perispírito, mas o seu corpo mental já está registrado o dano causado, provocado. Ele pede a nova oportunidade e na nova oportunidade ele pode ter a oportunidade de vir no corpo físico com algum problema algum defeito naquela região que ele danificou. Isso é um mecanismo da lei de causa e efeito. Suponhamos que eu tenha dado um tiro no meu ouvido, eu posso pedir um novo corpo e esse corpo vim com a impossibilidade de funcionamento dos órgãos sensoriais ligado àquela região acometida pelo ato impensado e pela culpa. Mas existem outros mecanismos. Eu posso ao invés de carregar aquela dor no meu órgão sensorial, eu posso cuidar de milhares de crianças, de várias crianças com deficiência auditiva. que é um mecanismo de recuperação da minha culpa. É um mecanismo diferente daquele em que eu vou nascer com defeito, mas é um mecanismo que também vai trabalhar o equilíbrio da minha consciência e o ajustamento do meu espírito com as leis divinas. então lei de causa e efeito não é regra única. Não é? Não é regra única. A gente vai consultar no livro dos espíritos a pergunta 876. Posto de parte o direito que é a lei humana consagrada, que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Como é que funciona essa justiça divina? Disse o Cristo queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo com que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse. em circunstâncias idênticas. É o guia mais seguro do que a própria consciência não lhe poderia Deus haver dado. Então, o guia mais seguro é a consciência e é trabalhar o fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. respeitando assim. A reencarnação, então, dentro dela, muitas vezes nós descumprimos as leis divinas que tem por base fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Ora, o resultado de um descumprimento é exatamente a chamada lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, ela funciona através das provas e expiações. Não é? Pergunta 984, Livro dos Espíritos. As vicissitudes da vida, as dificuldades, né? Hoje nós damos o nome de desafios da vida. são sempre são sempre punição das faltas atuais? Não. Já dissemos. São provas impostas por Deus. Ou, quando não são impostas por Deus, ou que vós mesmos escolheste como espíritos antes de encarnar-lhes para expiação das faltas cometidas em outra existência? Porque jamais fica impune a infração das leis divinas e sobretudo da lei de justiça. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Eu sou livre para fazer o mal. A divina providência nunca impedirá ninguém de praticar o mal. Mas, quando eu pratico o mal, que é a ausência do bem, é o estado de ausência do bem, eu estou criando para mim problemas com as leis divinas que eu certamente terei que responder por isto. Eu terei que responder por estes problemas e mais ainda terei que solucioná-los. ninguém vai conseguir aliviar o meu passado. Ninguém vai pagar as penas por mim. A minha escolha é livre, mas o registro dela na minha consciência é na minha consciência que fica. Ninguém consegue libertar a minha consciência se não eu mesma. pergunta 998 A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Tem jeito da gente ser, vamos dizer, fazer o resgate da nossa culpa diante da lei divina no mundo espiritual ou tem que ser sempre no mundo material? A expiação ela se cumpre durante a existência corporal mediante as provas que o espírito se acha submetido e e não é ou é i na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade que o espírito se encontra. Então se eu sou uma criatura que desencarnei ontem e eu não combati em mim o vício por exemplo do tabaco vamos dar um exemplo o vício do tabaco eu não consegui me libertar deste vício eu desencarno hoje eu estou no mundo espiritual mas o desejo pelo tabaco ele não mora no corpo ele mora na mente e ele vai me acompanhar no mundo dos espíritos e lá no mundo dos espíritos eu vou ter o desejo do tabaco e não vou ter acesso ao tabaco isso gera sofrimento né então no mundo espiritual nós também sofremos diante das nossas atitudes e escolhas que fazemos aqui na nossa reencarnação livro dos espíritos já é a pergunta mil já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas sim reparando-as mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou seja algumas privações infantis ah eu vou fazer jejum de 30 dias porque eu falei mal da vizinha né ah eu vou fazer uma caminhada até a basílica de nossa senhora parecida a pé pra poder pagar uma uma coisa de ruim que eu fiz né isso são privações pueris tá distribuir esmolas né ah eu vou doar não sei quanto dos meus recursos financeiros pra que Deus me perdoe da falta cometida né então isso não faz muito sentido é Deus não dá valor a um arrependimento estéreo sempre fácil né que apenas custa o esforço de bater no peito ai agora eu me arrependi não quero mais não na verdade a lei divina pede pra nós que você testemunhe o seu arrependimento não basta você dizer ai eu me arrependo de ter feito isso não agora a lei divina quer que você demonstre que você em uma nova situação você vai fazer diferente você precisa mostrar ai eu tô arrependido de ser orgulhoso não quero ser mais orgulhoso que isso não vale a pena então várias situações vão aparecer na sua vida testando a sua libertação do orgulho pra ver se realmente você se libertou é assim que funciona a lei de causa e efeito então a perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga muito mais faltas do que o suplício de uma carne suportado durante anos com o objetivo exclusivamente pessoal né muitas vezes a pessoa quer fazer uma uma auto-veneração e pra se auto-venerar ela se submete a inúmeras coisas desnecessárias na verdade o trabalho tem que ser um trabalho interior né a expiação ela serve sempre de prova a expiação serve sempre de prova mas nem toda prova é expiação às vezes a gente fica pensando assim como que alguém tão bom tão caridoso tão merecedor do abraço divino fica doente e passando necessidade desse jeito como é que pode um negócio desse muitas criaturas elas pedem na reencarnação esses gêneros de prova para testemunharem a mudança delas para a sua própria consciência tomar corpo da sua mudança e elas pedem para vir nessas condições difíceis só que são espíritos elevados estão estão nessas condições difíceis não é porque cometeram erro porque estão pagando não é porque eles escolhem esses desafios para testemunharem para testemunharem as suas conquistas então nem toda prova é uma expiação porque expiação é uma prova ligada a um erro é uma prova ligada a um ato que contrariou as leis divinas e a prova a prova pura e simples nem sempre reflete um dano que eu causei no passado pode simplesmente ser o desejo de um espírito mais evoluído dar testemunho da sua capacidade moral e com isso estimular a todos que estão a sua volta que quando nós temos fé que quando nós somos capazes de amar nós somos capazes de superar os maiores obstáculos não é? o homem ele pode suavizar ou pode aumentar o amargor das suas provas conforme o modo como ele encara a vida terrena e a doutrina espírita ela vem suavizar esse julgo tornar esse julgo leve como disse o Cristo né? ele vem reforçar essa fala de Jesus quando ele convida a todos né? a serem misericordiosos não é mesmo? a serem bons misericordiosos humildes né? daquela maneira está lá no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 5 item 13 daquela maneira de considerar a vida a forma como eu vejo a minha vida isso vai resultar em redução da importância das coisas desse mundo e sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos então ele vai ter controle sobre esses desejos a contentar-se mais com a sua posição com a sua condição atual a entender a sua necessidade ora se eu passo por uma por uma uma situação difícil seja de doença seja financeira seja familiar seja conjugal a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver quais as razões imediatas daquela situação que eu estou passando isso é a primeira coisa a segunda coisa é não tem razão nenhuma para eu estar naquela situação na minha vida atual não existe razão para isso pode ser que ela esteja na vida anterior ah não tem nenhuma na vida anterior então é porque eu escolhi aquele gênero de prova nenhum fardo pesado é colocado em ombros leves não se cai uma folha de uma árvore sem que o pai o saiba isso são palavras de Jesus então se nós temos fé e cremos em Deus é diferente daquele que ainda acha que Deus não existe nós sabemos que tem várias criaturas que negam a existência paternidade divina vão ter que caminhar muito para conquistar essa consciência de paternidade divina mas nós que já cultivamos a consciência e conquistamos e conquistamos a paternidade divina nós já temos essa consciência é preciso de nós entendermos que Deus é pai é generoso infinitamente bom e justo e se nós entendemos Deus como pai infinitamente bom e justo não é possível que nós vamos lançar pensamentos que estamos sendo injustiçados não é? que nós não deveríamos estar passando por aquela situação ora então acontentar-se com sua posição sem invejar as dos outros receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente daí tira ele uma calma uma resignação que são tão úteis a saúde do corpo quanto da alma ao passe que com a inveja o ciúme a ambição voluntariamente se condena a tortura moral e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência então eu tirei aqui um exemplo para finalizar de lei de causa e efeito que está no livro Ação e Reação tem um livro de André Luiz chama Ação e Reação Psicografia do Chico conta-nos André Luiz através dos seus tutelados os espíritos superiores que ele acompanhava que haviam dois irmãos Ernesto e Fernando e Ernesto e Fernando eram irmãos ricos tá certo? era uma família muito rica e tinha muitos bens morreram os pais Fernando um dos irmãos tinha um problema de saúde mental ele tinha problemas mentais né ele tinha um quadro de deficiência cognitiva muito grande tanto que Ernesto acabou tendo que cuidar do seu próprio irmão na morte dos seus pais porque ele era incapaz né de tomar conta sozinho acontece que Ernesto com o correr dos anos foi deixando a volúpia da ambição crescer no seu coração né e ele começou a desejar ficar com toda fortuna e não deixar nada pro irmão não repartir nada com o irmão porque o irmão ele considerava um irmão que não tinha condições de receber nada de gerenciar nada e ele queria ficar com tudo isso cresceu dentro dele e Ernesto foi ficando ambicioso e começou a submeter Fernando algumas torturas e uma delas ele deixou Fernando do lado de fora da casa num temporal numa chuva muito intensa e Fernando ficou horas e horas debaixo da chuva no frio adoeceu né ele adoeceu e Fernando adoeceu gravemente e Ernesto aproveitando-se da fragilidade da saúde do seu irmão não lhe forneceu nenhum tipo de tratamento para que ele morresse logo né e como ele não morresse dentro da velocidade desejada por Ernesto ele adiantou esse processo em uma noite escura ele assassina no próprio irmão liberta dois escravos que fogem e atribui a culpa do assassinato aos dois escravos fujões bom Fernando Fernando morre tá vai pro mundo espiritual consegue compreender a situação é um espírito um pouco mais é doce as sugestões da espiritualidade aceitou se libertou do processo de resgate perdoou o irmão ficou livre do processo do resgate Ernesto por sua vez não perdoa a si mesmo depois do seu desencarne ele cai na faixa vibratória de sofrimento de dor né sofre muito durante longos e longos anos penando no mundo espiritual inferior perseguido por aquelas criaturas que ele mesmo cedia aos desejos da matéria e aí em um dado momento ele se volta ao pai e pede ajuda e quando ele pede ajuda de forma sincera ele ganha essa ajuda ele se regenera vai pra uma colônia estuda entretanto a sua consciência não lhe perdoa o que fez com o irmão o irmão já perdoa há muito tempo tá no outro caminho não tem ligação nenhuma com ele mais mas Ernesto não se perdoa não perdoa sua consciência e aí ele reencarna reencarna numa família que é uma família extremamente pobre de recursos sem nada nada tão miserável tão miserável que ele sofre de várias morbidades doenças físicas e perde os pais muito cedo né e com essas dificuldades todas na sua condição física com as doenças que ele teve ele adquiriu uma é uma condição cognitiva precária o cérebro não funcionava bem né muito parecido com o irmão da outra da outra vida e ele é internado num manicômio tá e lá nesse manicômio ele adquire a tuberculose e essa tuberculose ela se torna intratável e ele Ernesto né que fez morrer o irmão na vida anterior morre com um quadro muito semelhante ao seu irmão é a tuberculose ela faz com que ele tenha hemoptizes né crises de hemoptizes hemoptizes é tosse sanguinolenta em grande quantidade até se esvair em sangue e evoluir para a sua para o seu óbito muito semelhante ao que aconteceu com aquele seu irmão que ele tirou a vida cravando-lhe no seu peito um punhal né agora isso foi Deus que planejou para Ernesto passar por tudo isto não isso foi a consciência de Ernesto que não o deixava tranquilo e estabeleceu para ele próprio a maneira como ele iria corrigir aquele ato inadequado aquele ato impensado diante da lei divina ele tem que pagar alguma coisa para Fernando ele está devendo alguma coisa para Fernando não ele está devendo alguma coisa para a sua consciência Fernando continuou sua caminhada seu progresso e não está mais implicado em nenhum tipo de prova e expiação com Ernesto mas se Fernando não perdoa eles iam nascer juntos novamente para reconstruir o laço de ódio e fazê-lo laço de amor e é isso que acontece conosco muitas vezes voltamos para reconstruir o laço do ódio em laços de amor segundo observamos a justiça se cumpre sempre mas logo que se dispõe o espírito a precisa transformação no Senhor atenua-se o rigorismo do processo redentor o próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados portanto Fernando pelo perdão se libertou de uma possível situação de provação com Ernesto numa nova vida aí Ernesto teve que dar conta de si mesmo para sua própria consciência todo plano traçado na esfera superior tem por objetivo fundamental o bem e a ascensão é o objetivo principal da gente reencarnar toda alma que reencarna no ciclo da crosta ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras tem recursos para melhorar sempre qualquer que seja a condição que a gente venha no mundo a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça ela exerce o seu ministério todos os dias obedecendo ao alto designio que manda ministrar os dons da vida a cada um segundo as suas obras muita paz a todos é isso que eu gostaria de trazer missionários da luz livro ação e reação livro dos espíritos vocês vão encontrar um arsenal muito maior ainda de informações a respeito da lei de causa e efeito muita paz e uma boa noite Música